Apostólica, pessoal, São João Maria Vianney, a nossa administração, a nossa tão querida administração apostólica. Padroeiro e patrono, São João Maria Vianney, patrono de todos os párocos, e modelo, também declarado padroeiro e modelo de todos os padres. São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786, na cidade de Dardilly, na França. Seus pais tinham o nome de Mateus e Maria. Eles tinham sete filhos. São João Maria Vianney foi o quarto filho desta família. E desde a sua infância, ele já demonstrava piedade e vontade de se tornar sacerdote. De fato, teve que enfrentar muitas dificuldades para que isso acontecesse. E as dificuldades foram começando na própria família, embora tinha uma família católica, teve ali a dificuldade com o seu pai, que não estava aceitando muito a sua saída para buscar a vida religiosa, o seminário para a vida sacerdotal. Mas o pároco o ajudou naquele momento e conseguiu que ele entrasse no seminário. Claro, depois de muitas dificuldades, ele só foi conseguir isso aos 20 anos de idade. E assim, meus amados irmãos, ele no seminário também encontrou dificuldades nos estudos, principalmente quando começou a estudar a filosofia e depois a teologia. Não conseguia progredir nos escudos, não conseguia aprender bem a matéria, não conseguia ir bem nas provas, tinha toda essa dificuldade grande ali no seminário. E por isso ele foi até mandado embora para casa, pelos formadores, pelos padres do seminário, que ele não tinha condição de exercer o ministério sacerdotal, porque não conseguia assimilar toda a doutrina da teologia e da filosofia. Então ele sai do seminário e o pároco mais uma vez o ajudou e disse, não, fique comigo que eu vou estudar com você. E ali, depois de alguns anos, ele então consegue novamente ir ao seminário. Enfim, com dificuldades, mas ele é ordenado sacerdote. Chegou então ao sacerdócio no ano de 1815 e o bispo então resolveu ordená-lo e disse, não vai poder atender confissões. Por quê? Porque ainda faltava o conhecimento para o discernimento ali das consciências e guiar as consciências. Mas, depois de três anos, o bispo então já o libera para poder exercer plenamente o seu ministério sacerdotal. E aí então ele é nomeado para ser o pároco de uma cidade pequena, pequena aldeia, nem cidade, uma pequena aldeia, a cidade de Ars, a aldeia de Ars. E ali ele então se dedica o resto da sua vida no ministério sacerdotal. Quando ele chega naquele lugar, todos já estavam já sem padres, sem devoção, sem piedade, sem oração, imerso nos vícios, principalmente nos vícios da bebida, da falta de missa aos domingos, do trabalho dominical, dos bailes, enfim, ele converte aquela aldeia, ele converte todas aquelas pessoas, não foi no primeiro dia, mas depois de muitas orações, de muito sacrifício, de muitas pregações, de muito bom exemplo, ele consegue, antes da sua morte, a conversão de todas as pessoas que moravam ali naquela aldeia. São João Maria Vianney morreu com 73 anos de idade, no ano de 1859. foi canonizada pelo Papa Pio XI. São João Maria Vianney, depois desse breve resumo da vida dele, é o modelo dos padres, então hoje nós celebramos o dia do padre. E é importante, meus amados irmãos, porque o dom do sacerdócio é um dom que diz respeito a todos nós. Todos nós participamos deste dom do sacerdócio. É claro que o padre, aquele ministro ordenado, eu que sou sacerdote e como todos os sacerdotes, participa de uma maneira especial. Mas todos os fiéis, homens e mulheres, participam do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, não só tem o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo que nós participamos pelo batismo, mas podemos aqui falar também de uma outra participação no próprio ministério sacerdotal, não uma participação ativa. O padre tem essa atividade de ativamente exercer o ministério, mas os fiéis é que recebem este ministério. O padre usa o seu dom sacerdotal para as almas, para levar as almas até Deus, para levar as almas para o céu, para poder, com a sua dedicação, do seu ministério sacerdotal, entregar a nosso Senhor Jesus Cristo para cada um. Assim, então, meus amados irmãos, nós todos precisamos do padre, precisamos do ministério sacerdotal. É o padre que traz a graça de Deus, então é o padre que traz Deus para nós. É o padre que dá o batismo, é o padre que entrega Jesus na comunhão, é o padre que perdoa os pecados. Se não é o padre, não teria o perdão dos pecados, porque nosso Senhor Jesus Cristo deu essa condição. Se em algum lugar não tem padre, naquele lugar não vai ter o perdão dos pecados, porque não tem confissão. Então nós todos precisamos do padre. Então o dia do padre se diz respeito a todos nós. Então, nesse dia, nós não devemos ficar só assim, vamos dar os parabéns ao padre, porque é o dia do padre. Não é só isso, mas é também um pouco mais. É também rezar um pouco mais, interessar-se um pouco mais pelo padre, pelo sacerdote, pela sua dedicação em colaborar com o ministério sacerdotal, na igreja, isso é de grande importância também. Porque o padre sozinho, ele não consegue fazer tudo, mas quando ele tem a ajuda, então ele faz muito mais. Então, meus amados irmãos, nós precisamos do padre. Tudo isso para que no final, então, a gente diga, hoje é o dia também de rezar pelas vocações sacerdotais. No evangelho da missa de hoje, a igreja coloca justamente essa passagem, onde o nosso senhor disse, a messe é grande, a colheita é grande, a seara é imensa, os operários para trabalhar ali são poucos. Pedir ao dono da seara que mande operários, pedir ao dono da colheita que mande trabalhadores para trabalhar na vinha do senhor. Então, Jesus já deu qual é o segredo para ter vocações sacerdotais. É a oração, é rezar. Meus amados irmãos, rezar para que nós tenhamos mais padres. Rezar para que nós tenhamos santos padres. Padres santos. Padres segundo o coração de nosso senhor Jesus Cristo. Padres que serão outros São João Maria Vianney, dedicados à salvação das almas. O que é que precisa? Rezar. Rezar. Todos nós devemos rezar. Eu, que sou padre, devo rezar todos os dias pedindo vocações sacerdotais. Cada um, o pai, a mãe, os filhos, os homens, as mulheres, os rapazes, as moças, as crianças, todos devem rezar para pedir vocações sacerdotais. e podemos fazer diversos tipos de orações ou rezar de diversas maneiras. De uma maneira geral, por exemplo, nós aqui, todas as quintas-feiras, temos a nossa adoração pelas vocações sacerdotais. De três horas até as dezenove horas, o santíssimo fica exposto. e tem gente aqui rezando pelas vocações sacerdotais. Nós podemos fazer isso. Pelo menos uma hora por semana, vir aqui rezar. Você vem rezar? Você se dedicou? Pelo menos, você não pode toda semana, pelo menos uma vez por mês, de vez em quando, vir aqui, participar, uma horinha, meia hora, 15 minutos, 20 minutos, o que você puder, mas pensou nisso, se preparou para isso, se organizou para isso, é uma maneira de rezar. E rezamos pelas vocações sacerdotais de uma maneira geral, mas também podemos rezar pelas vocações sacerdotais de uma maneira mais especial, de uma maneira mais particular. O pai e a mãe podem rezar e pedir a Deus nosso Senhor para que mande uma vocação ou para que escolha um dos seus filhos para pedir a graça de ter um filho, o padre. Pode fazer isso? Pode. E não só pode, mas deve fazer. E se Deus, se você fizer uma oração fervorosa, piedosa, Deus vai ouvir a sua oração e Deus vai enviar ali uma vocação sacerdotal e você vai cuidar de que aquela vocação cresça na sua família. Isso é importante? Que cada menino que tenha vontade de ir para o seminário não seja, não tenha que enfrentar a dificuldade de ter ali o pai ou a mãe atrapalhando ou dificultando, pelo contrário, favorecendo, ajudando, colaborando, com o que? Em primeiro lugar, com a oração. Quantas vezes nós sabemos de casos que o rapaz, o menino, o rapaz, chegou ao sacerdócio porque a mãe rezou, porque o pai rezou, porque foi colocado ali um joelho no chão, porque foi feito novenas e novenas e novenas pedindo essa graça. e Deus deu e o sacerdote veio. Cada um pode contar a sua história. Muitos assim chegaram ao sacerdote. Outros não, mas muitos foram assim e continua sendo assim até hoje. Então, podemos fazer de uma maneira mais específica. Podemos nós da paróquia rezar para pedir as vocações sacerdotais dos meninos da nossa paróquia, dos nossos coroinhas, das nossas crianças da cruzada, dos nossos jovens, nossos rapazes, para que Deus nosso Senhor suscite neles o chamado, a vocação e para que eles depois de sentir o chamado de Deus possam então corresponder porque não basta Deus chamar, é preciso corresponder ao chamado de Deus, é preciso ir ao encontro desse chamado. Então, meus amados irmãos, aí nós podemos então pensar naqueles que já estão no seminário, os seminaristas, eles estão ali, eles também se têm vocação, precisam perseverar, precisam perseverar, não é todos que entram no seminário que têm vocação, alguns não têm, mas estão ali para discernir, para saber se têm ou não vocação, então, mas se aqueles que estão ali têm vocação, eles precisam também de perseverança, não só porque entrou no seminário e agora então já está garantido, não, têm dificuldades, enfrentam as tentações também, então precisamos de sempre crescer e perseverar na oração e rezar pedindo a Deus as vocações sacerdotais. Então, neste dia de São João Maria Vianney, vamos lembrar disso, cada família fazer a sua oração, hoje nós estamos aqui no encontro de casais aqui na nossa paróquia, que acaba também sendo um encontro de famílias, porque a maioria trouxeram também os seus filhos para participar, isso é muito importante, muito importante por quê? Porque é no seio da família, da família católica, da família cristã, da família fervorosa, é que nasce o maior número de vocações, é claro que alguns também saem até de uma família desestruturada, mas o maior número é ali, nas famílias fervorosas, nas famílias piedosas, e é isso que nós temos que buscar, e é isso que nós temos que hoje aqui também, com este encontro das famílias aqui na nossa paróquia, que cada família tenha essa consciência e aproveite essa oportunidade de hoje, esta missa, este encontro, para poder também tomar essa consciência, eu também gostaria de ser abençoado por Deus, por um filho sacerdote da minha casa. Então vamos rezar de modo especial nesse dia de hoje, por intercessão, por intermédio de São João Maria aviarei pedindo pelas vocações, mas vamos rezar não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amém. 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 Obrigado.